Moradores da localidade de Boa Esperança Baixa, em Cruzeiro do Sul, celebraram na última semana a inauguração do primeiro Horto Medicinal do município. A ação é parte do projeto Mais Hortas nas Comunidades, que é realizado pela Prefeitura com o apoio de entidades como a Ematera RS Ascar e a Pastoral da Terra. No espaço aberto, que fica junto ao Salão Comunitário, ficarão à disposição plantas diversas como hortelã, alecrim, tansagem, mil-em-rama, alcachofra, manjericão, melissa, carqueja e sálvia, entre outras. O objetivo da política pública é o de resgatar o uso das plantas medicinais e de conhecimentos tradicionais repassados de geração em geração. Em caso de dúvidas relativas a este tipo de tratamento, a Ematera RS Ascar reforça a importância de se consultar um médico.